e olá meus amigos como vocês sabem eu sou muito fã ele me inspira bastante até nas composições e aí e aí quem tá servido ó comidinha feita na fazenda para quem não conhece o tal do piqui esse aqui é o piqui ó que você errói não pode morder tem espinho pra você errói, legal? eu disse a faca ensinou Gracielo Lacerda me ensinou você tem que fazer assim a te abrir, vamos ver se dá certo é só o piqui e aí e aí e aí e aí abriu? claro por dificuldade é jeitinho sim e aí